Oi gente, tudo bem? Sim, eu cortei meu cabelo e eu me arrependo muito. E hoje eu vim mostrar um vídeo muito legal pra vocês. Foi uma viagem que eu fiz em 2011. Eu fui pro Caribe com meu pai, meu pai ganhou a viagem do chefe dele. E a gente foi pro Caribe. Foi muito legal, a gente ficou uma semana lá. A gente ficou numa ilha chamada Ruatã. Eu vou escrever aqui embaixo. E aí, sabe, foi um lugar parecido e ficou muito bom. E eu gravei uns vídeos lá, só que eu não falei nada por cima dos vídeos. Porque naquela época, sei lá, eu só gravava o vídeo e acabou. Eu não falava nada por cima. Então eu achei os vídeos na câmera ainda. Desde 2011 tá na câmera. Então eu editei eles e agora eu vou falar por cima deles. Sobre o que eu tô mostrando, como é que foi, o que aconteceu. E, sei lá, eu espero que vocês gostem. Foi uma viagem muito legal, fazem 3 anos, né? Vai fazer quase 4 anos porque eu fui em janeiro de 2011. Ou foi de 2012? Não, acho que foi de 2011. Enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo. Pra começar, eu queria falar que a minha câmera não gravava em Full HD. Então as imagens não estão lindas, maravilhosas. E esse daí era o deck do hotel, na praia particular. Tipo, o hotel tinha uma praia particular muito chique. E aí, geralmente tinha umas cadeirinhas pro povo tomar sol. E essa daí é a praia particular do hotel. É pequena, eu sei. E repara na água, que cristalina, meu. Dá pra ver tudo mesmo. Dá pra ver os peixinhos passando. E eu não gostava muito de entrar nessa água aí daí. Só das piscinas. Dessa daí não, porque tinha água. Tinha um monte de coisa assim na água. E ficava encostando na minha perna. E, nossa, me incomodava demais. Eu achava que era, sei lá, peixe chegando em mim. Se bem que também tinha peixe passando nos seus pés. E eu tenho aflição a essas coisas. Então eu nem entrei direito nessa água. Eu entrei uma vez. E aí eu fiquei, tipo, parado um pouco. E aí eu saí, porque não tava dando. Não consegui. Dá medo. Fora que também falaram que tinha água viva aí. Porque, e tinha mesmo. Não, tinha lagosta também. Porque tinha uma carcaça de lagosta gigantesca. Na areia. Aí eu fiquei com medo de entrar e vir uma lagostona me cutucar. E você viu a água aqui, cristalina, meu. E, sabe, a baía inteira era todinha. Assim, nessa águazinha. Água azul, tudo é linda. E aí eu tava indo pra parte ali de cima do hotel. Onde tem umas camas que você pode deitar, tomar sol. E também umas cadeiras de sol. E aí você passa por essa escada pra subir. E aí tem um caminhozinho. E as pessoas tavam dançando uma música. Que é a música do próprio hotel. O hotel tinha uma própria música, assim, meio que latina, sabe? Uma música latina. E era muito legalzinha. E, infelizmente, eu não consegui pegar a música. Porque eu tava sem pendrive. E aí tinha um monte de brasileiro. Foi um monte de brasileiro. Tipo uns 20 brasileiros no grupo. E aí uma mulher levou o pendrive. Ela pegou a música. Mas eu não consegui... Ela não me passou. Ela pediu meu orkut. Eu dei meu orkut. E ela não me passou. Olha a musiquinha. Oh, oh, oh. Oh, oh. Aí era uma... Tipo um ofurô. Não, não é uma ofurô. Uma piscina meio que redonda com um massageador. Saiu umas águas pra massagear. E aí tinha umas cadeiras, cama em volta. Essas cama aí que vocês estão vendo. Pra você deitar. Aí você podia coisar essa cortina azul. Fechar ela. Pra ficar mais gostoso, etc. E aí eu filmei um pouquinho... Tipo as pessoas passando. Não, não as pessoas passando. Eu tava filmando e aí passou essa mulher. Aí eu acompanhei a bunda dela. E todo dia de noite ali onde as pessoas estavam dançando. Vinha um DJ. E aí ele colocava música legal pra dançar. Tipo balada, etc. E tocou Michel Treiló, meu. Aí você te pega. Tava naquela época ainda. E aí tava tocando essa música. Todo mundo tava dançando. Era muito legal. E sabia cantar também. E aí eu tava descendo na praiazinha particular. E aí tem um povo ali na água. Uma coisa que eu esqueci de falar é que nessa água ela é cheia de pedra, sabe? Pra você ir pisando. Mas a areia lá no fundo dela era muito, muito fofinha. E ali tem uns caiaques. E eu tava andando de caiaque também. Eu andei de caiaque com a estrutura do hotel. A guia, sei lá. O nome dela era Lelisa. E eu nunca tinha andado de caiaque antes. E foi muito legal. Se você nunca andou, meu. Reserva um dia da sua vida. E ande. Foi muito legal. E dava pra ver os peixes passando embaixo. A gente foi pro Mangue. Pro Mangue que tinha ali perto. Acho que é Mangue o nome, eu não sei. E aí também dava pra ver o coral embaixo da água. Acho que é coral o nome, né? Quando tem um monte de pedra, um monte de coisa assim. De peixes, sabe? Tinha um coral embaixo. E aí o caiaque até enroscou lá no coral. Mas aí a gente conseguiu passar. Mas foi muito legal. Eu andei de caiaque duas vezes aí. Ó, agora dá pra ver. Tem uma outra prainha ali perto do grupinho. Ali pra frente. E aí virando... Ah, já passou. Esquece. Aí foi um dia que a gente saiu pra passear. E aí a gente passou nesse lugar que era dos nativos daí. E eles estavam fazendo tipo um show pra arrecadar dinheiro. Não um show, né? Estavam dançando. Então, vai um show. Pra arrecadar dinheiro, etc. E antes de eu entrar aí, lá na porta tinha um menino que ele tava vendendo cavalo marinho morto. Mas tipo ressecado assim, sabe? Pra você usar de enfeite, alguma coisa assim. E eu não comprei porque, sei lá. Mas enfim. Olha a bunda da mulher do meio. Que sempre que eu olho esse vídeo eu fico mexendo minha bunda que nem a dela. Eu tô mexendo ela agora. Porque a bunda dela é muito mole. E tá mexendo muito. Tipo, é muito engraçado. E aí depois daí, desse lugar, a gente foi pra outro lugar que tava cheio de iguana. Muito cheio de iguana. E aí tá todos os gringos aí olhando. Aí tinha muita iguana, muita mesmo. Elas eram mantidas tipo que em um cativeiro. Só que o espaço delas era muito, muito grande. E elas podiam andar pra onde elas quisessem, sabe? Não tinha nenhuma cerquinha prendendo elas. E tinha muita, muita iguana. E elas também ficavam em cima das árvores. Dava pra escutar, tipo, barulho de água caindo das árvores. E é que elas estavam mijando. Então tinha que tomar cuidado pra elas mijarem na sua cabeça. E, meu, deu muito medo porque, assim, elas tão paradinhas. Mas quando elas vêm uma folhinha verde, que é a comida que elas comem. Meu, elas saem correndo pra comer. E vocês vão ver daqui a pouco a gente dando comida pra elas. Nossa, amor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu nunca tinha visto. Não tinha visto. Ó, aí tá dando comida pra umas. E aí daqui a pouco vai vir um monte correndo. É, deu certo. Aqui. De novo, de novo. Vai lá, Eduardo. Os mais rápidos. E elas atropelam umas às outras, sabe? Não tô nem aí. Quer comer, quer comer. E fica passando uma por cima da outra. Ó lá, vem as outras vindo. Ai, meu Deus. E eu tava perto. Aí eu fiquei com medo, né? Não sei se deu pra ouvir, mas eu falei. Ai, meu Deus. Ai, não tá com medo? Não, não tô com medo. Nesse lugar não tinha só iguana. Tinha também galinha, pintinho, peru. E aí também descendo uma escada mais pra baixo, tinha um negócio cheio de peixe. Um tanque cheio de peixe. Mas eu não lembro direito. É, vamos combinar assim, né? É um bicho bonito, né? Assim, nada contra, né? É bonito. E aí a gente ficou dando comida pras iguanas. Ah, o peruco, eu falei. É peru, não é o nome dele? Acho que é. Enfim. E aí, depois a gente voltou pro hotel. E a próxima filmagem é de quando eu e meu pai foi pra uma, tipo, lojinha de rua, sabe? Perto do hotel. E aí, eu tô em um navio pirata de verdade. É de verdade mesmo. A Elisa, ela explicou a história desse navio, mas eu não lembro, né? Faz três, quatro anos. E foi muito legal nesse navio. A gente desceu lá no porão. Porão, o nome? Sei lá. Aquele negócio que você desce embaixo dele, sabe? E a vista era muito bonita. Dá pra ver. É Bahia que fala. Sei lá. Dá pra ver todo esse local aí. E era muito, muito lindo. O navio era bem grandão. E ele tava reformado, né? Era de verdade, mas ele tava reformado. E aí, perto tinha uma loja que era cheia de cristal. Cheia de cristal, 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 cristal. E aí, tinha várias coisas. Mas era tudo muito caro. E aí, tá o Leme. Muito velho. Muito legal. Essa vista que eu falei que é bonita. É muito bonita mesmo. Deve ser gostoso, tipo, morar aí. Mas nem tanto, né? Porque não tem quase nada. Não tem um shoppingzinho. Não tem coisa nenhuma. E aí, foi quando a gente pegou, tipo, uma lancha, barra barco. Essas lanchinhas que vocês estão vendo. E foi pra uma ilha no meio do nada. E nessa ilha mora gente. E ela é muito pequena. Não tem quase nada. As casas são muito simples. Tem poucas pessoas. Mas elas moram lá. E, nossa, é muito simples as coisas, sabe? E a gente também almoçou aí. Mas foi o pior almoço da minha vida. Era um preste meio que cru. Um arroz sem gosto. Uma batatinha sem gosto. Nossa, eu não comi. Tava muito ruim. O cheiro tava muito ruim. E pior é que tinha as crianças em volta, assim, olhando. E deu meio que dó, né? Porque eu não tava querendo comer. E eu aposto que elas deviam estar, tipo, querendo comer também. Enfim. E as crianças são muito simples, sabe? Elas estavam brincando com quase que nada. E elas são felizes aí. E aí eu comecei a pensar em tudo, tipo, na vida, sabe? Você tem um monte de coisa, às vezes, não liga. E elas não têm nada. E são felizes. E aí a água nossa era muito gostosa. A gente mergulhou também. Mas eu não vi nenhum peixe assim demais. Mas a gente mergulhou. E aí dá pra ver tudo, sabe? A água era muito, muito cristalina. Foi muito legal esse dia. Eu conheci uma ilha deserta no meio do nada. E foi muito demais. Muito mesmo. Eu imagino que se dá uma tsunami daí. As pessoas não têm nem pra onde correr. Vai tudo morrer. Enfim. Terminou aqui o vlog meio que... Meio que vlog, sei lá. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo diferente. Foi meio que um vlog de viagem. Como vocês perceberam, o lugar é muito, muito lindo. Não esqueçam de dar um curtir, de compartilhar. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. E tchau. Até o próximo vídeo.